O mundo vive problemas sérios na questão econômica, um pós-pandemia e uma guerra. Reflexo para todos nós. Mas entendo que tem algo mais importante do que isso, que o primeiro momento a gente vive. O segundo é mais complexo. Entendo que em muitos países está havendo uma luta do bem contra o mal. Então, nós temos algo muito importante para defender. Temos princípios, temos uma tradição e temos uma liberdade. Nós somos contra o aborto. Contra a ideologia de gênero. Contra a alegresão das drogas. Defendemos a família. A propriedade privada. A liberdade do armamento. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Obrigada. Obrigada.